Agora um assunto que interessa quem tem um cunzinho em casa, viu? Presta atenção aqui, ó. Desde o fim de 2022, o governo suspendeu a comercialização da vacina contra a leishmaniose e os donos de animais questionaram sobre o que fazer para evitar a doença. Uma coleira com um produto químico prevê que o mosquito transmissor não contamine o animal. Vamos ver aqui na reportagem, pode balançar. Foca nessas coleiras que estão na Snow, na Lua e na Dorothy. Se engana quem pensa que são apenas peças que compõem o estilo desses cãezinhos. Esse utensílio é um inseticida e atua na prevenção da leishmaniose canina. A doença é transmitida aos cachorros por meio de um inseto, popularmente conhecido como mosquito palha. A infecção parasitária pode causar consequências como descamação, anemia, lesões em órgãos externos e muitas outras. Além de ser transmissível ao ser humano. Na casa da Maria Eduarda, a regra é, além da vacinação, a coleira está em todos eles. A gente foi vendo com os estudos alguns tipos de proteção para os animais contra a leishmaniose, que ajudam a evitar. Por quê? Eu conheci através de trabalhar na zoonose, em clínicas veterinárias e também na faculdade a gente é orientado. Através delas eu descobri que todo mundo tem que usar, porque se um não tiver, ele também pode ser picado e passar. Mesmo nos cursos que tem a coleira, porque ela não protege 100%. Então, o ideal é que todos os três tenham pela casa e façam essa troca de quatro em quatro meses, para ter a melhor eficácia. No fim do mês passado, o Ministério de Agricultura e Pecuária suspendeu por tempo indeterminado a comercialização da vacina contra a leishmaniose no país. Foram encontradas irregularidades em alguns lotes do imunizante, o que pode resultar na ineficiência da vacina e gerar risco à saúde dos animais. Com isso, subiram as vendas de outros recursos de prevenção à doença aqui em Governador Valadares. Hoje a gente tem aqui, são algumas opções de coleiras, né, que tem um tempo determinado de prevenção, é interessante frisar, que a Scalib, por exemplo, que é nosso cargo-chefe, tem quatro meses de prevenção, tá, repelendo o mosquito. Temos aqui o outro produto interessante também, que é o spray, tá, que também tem essa atividade semanal, também auxilia no controle de pulca-rapato. Temos esses outros métodos aqui, que são produtos que você usa no doço, que também são repelentes, e também auxilia no controle desses outros parasitas aí. Mesmo diante dos cuidados, em caso de suspeita do animal ter contraído a leishmaniose, a orientação é consultar um médico veterinário para identificar a forma mais efetiva de tratamento. Este profissional da área ressalta que mesmo que o diagnóstico aponte a contaminação, não há necessidade de sacrificar o animal, existe tratamento. Hoje em dia não tem necessidade de sacrificar, não, né, tem meios de tratar a doença, né, desde que seja indicado pelo veterinário, né, porque é indicado por peso, né, que é o milteforam, e a gente sempre pede para o tutor estar fazendo esse acompanhamento com o veterinário, encolerando o cachorro, para evitar esse tipo de transtorno, né, de sacrifício. O principal cuidado é a prevenção. Então, o que a gente deve fazer? Não adianta deixar o animal só dentro de casa, porque o mosquito vai em todos os lugares. Então, a gente tem que usar as coleiras, que tem umas coleiras que são repelentes, prestar atenção também no prazo de validade dessas coleiras, tem coleiras com os prazos maiores, outras com os prazos menores. Tem os remédios tópicos também, que colocam na região da nuca, que previnem e repelem o mosquito. Então, os repelentes é a melhor indicação, porque é a prevenção. É, prevenir para não maltratar os bichinhos, e depois tem que ser sacrificado, né.